3 para vocês, pelo efeito animado ao lado humano presente, Arrocha! 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 Segura ali! Pouco de sal, Pouco de sal pra ... E aí, chavos, aqui, viva a Nescovete! Tem alguém cansado aqui hoje? Cadê o britinho das gostosas? Essa porra! Quem quer beijar na boca aqui? Chama o mestre Peter! Lançando! Ficou na boca, Ficou na boca, Ficou na boca e O que é que é que é que é? Vem pra cá Seu amor faz esse passo Não tem nada na barriga Pelo mundo pra trabalhar Qualquer vitória e qual a vida Vai nos segurar A mistura do papel Uma rocha de sujo e rocha doce Vem pra que não Vem pra ser nosso Vem pra cá 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 O que é isso? 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 O que é isso?